Fala pessoal, no embalo da continuação, você já tinha visto as ofertas do dia 31, agora vem assistir. As do dia 1º, Feliz Ano Novo, porra! Cadê? Soltam os fogos aí, tem? Não tem. Então fica com as palmas. Que as crianças... Aê, porra! Feliz Ano Novo, 2019, vamos que vamos. E já entra o ano já falando de oferta de... Steam, né? E jogos em geral. Porque eu sempre falo pro pessoal, procure em outros lugares, não precisa ser só no Steam, né? Procure em outros lugares por preços bacanudos, não é mesmo? Então, ó, de cara a gente tem aqui... The Hunter Call of the Wild. Eu adoro esse jogo. Cara, esse jogo é um ótimo passatempo. É... mundo aberto, né? Uma simulação de caça. E a simulação mesmo, cara. Tu vai ficar parado, esperando o bicho aparecer. Aí você vai usar isca, aí você vai usar o negócio de odor, você vai mudar de rifle, mas é tudo muito demorado, sabe? Até você conseguir... Eu sei que você tá pensando assim, porra, vou jogar esse jogo de cara, vou caçar um alço, vou caçar um urso, etc. Não vai. Você não vai. Você vai caçar um monte de bicho merdinha no início, pra poder juntar dinheiro, e aí depois caçar um bicho... A não ser que você... Porque você precisa comprar uma arma decente pra matar um bicho grande, o Big Game Hunter, né? Você quer virar o Big Game Hunter. É... Então no início você só vai caçar game pequeno, né? Small game. E aí, conforme você for juntando recursos, você vai poder caçar uns bichos maiores, com armamento melhor. Mas isso não impede você de tentar a sorte com as armas do início do jogo. O problema é que provavelmente você não vai matar o bicho com um tiro só. Você vai estragar, você vai atirar erradaço. E nesse jogo você ganha mais dinheiro por tiros bem dados e eliminações limpas, né? E pra você conseguir fazer isso, você vai precisar das ferramentas certas. Por falar em ferramenta certa, ali no fundo você deve estar vendo, né? Um quadriciclo bacaníssimo ali. Pô, é isso aí. Agora eu quero jogar esse jogo. Olha ali o que tem ali atrás. Não, sinto lhe informar que se você quiser ter isso aqui, você vai ter que pagar. Tá bom? Você vai ter que pagar. Porque não vem com o veículo... Cara, isso pra mim foi a parada mais escrota, tá ligado? Você vai ter que dar seis reais, ó. Com desconto, tá seis reais. Tipo, tá na capa do jogo a imagem da parada. E, infelizmente, é um veículo que você vai precisar. Porque os mapas são enormes. Você precisa atravessar a área. E, às vezes, se você tá jogando no multiplayer, você quer, né? Chegar no teu amigo mais rápido. Você vai, inevitavelmente, se afastar. Porque você tá caçando um bicho, ele tá caçando outro, né? E aí, se você não tiver o ATV Saber 4x4, vai ser um problema. Vai ser um problema. Vocês vão demorar pra se reencontrar, vocês vão demorar. O lado bom é que não precisa cada um dos jogadores comprar o DLC. Basta uma pessoa comprar... Aliás, isso é válido, se eu não me engano, pra todos os DLCs do jogo. Basta uma pessoa comprar, né? Normalmente, é o dono do server. Pra todo mundo ter acesso ao conteúdo. Então, se você for jogar o jogo online, eu sugiro que você entre num servidor. Se você não tiver os DLCs, é claro. Que você entre num servidor de alguém que já tem. E na lista de servidores, fica mostrando o que é que cada um tem, né? Agora, tem um DLC novo, que é um parque novo. O Parque Fernando. Tá custando 16 reais. Tá sem desconto, porque é coisa nova. E aí, você tem o Wild Goods Chase Gear. Que é equipamento novo pra você caçar pássaros. Que foi um dos DLCs grátis que eles incluíram no jogo. Caça de Pássaros. Não tinha, antigamente não tinha. E o Duck and Cover. Que também tem mais equipamento pra você caçar pato, né? Um é pra ganso, digamos assim. E o outro é pra patos. Mas é a mesma coisa. Tá vendo aqui, ó. Novas Espécies foi o DLC gratuito. As Mochilas também foi gratuito. Mas eu super recomendo esse jogo. Independente dessas coisas, desses detalhes de microtransação que tem aqui. Pra você comprar esses extras aqui. Eu super recomendo o jogo. Ah, mas aí vale a pena eu pegar logo o pacotão Call of the Wild 2019. Que vai vir com tudo. 74 reais. Eu não daria. Eu, sinceramente, eu não daria 74 reais nisso aqui, não. Nesse pacote todo, não. Eu compraria, aos poucos, as coisas. Sabe? Porque, tipo, se você olhar o conteúdo desse pacote 2019. O que, pra mim, se você for pensar assim. Ah, não, beleza. Eu vou chamar o pacote de 2019. Ah, então você tá querendo me dizer que você vai incluir tudo. Inclusive o que vier depois de 2019. Você vai continuar colocando aqui. Pô, tu não conseguiu colocar nem o bagulho de 2018 dentro do pacote? Que é o Parque Fernando. Sabe? Tipo, se eu adicionar todo o conteúdo do carrinho. Tudo isso aqui. Tá? Se eu adicionar tudo isso aqui. Eu pago 75, 84. Agora, se eu comprar esse pacote. Tudo bem que inclui o jogo base. Tá? Beleza. Inclui o jogo base. É... Mas o jogo base é mais caro. É 25, tá ligado? Então, tipo... Como é que pode? Eu vou pagar 74 e você não incluiu o Parque Fernando? Eu fiquei meio bolado com essa parada, né? Mas vale a pena sim. Acho que é um jogo bem divertido. Você pega ele separadinho. Paga 25. E depois você vai comprando as coisas aos poucos. Daí a gente tem Space Hulk Tactics. Que tá 75 reais. Nossa, que facada, né? Cara... 100 reais. Eu já não recomendo ele por 100 reais. 75 ainda não é um preço bacana. Eu gosto da série Space Hulk. Os jogos Space Hulk são muito bons. Tem vários, por sinal. Aliás, é um jogo... Pra quem não sabe, é um jogo de tabuleiro. Do... Do cenário de Warhammer 40.000. É um jogo de tabuleiro dos anos 80. Que fez muito sucesso. É tipo uma versão stand-alone do que seria o jogo de guerra, né? O Wargame. Eles fizeram um jogo separado. Que ainda era dentro do universo Warhammer. Pro pessoal meio que se iniciar naquilo, né? Naquele hobby. E aí... Fizeram um jogo de computador. Muito antigo, nos anos 90. E aí foram saindo outras versões digitais com o tempo. Então tem várias versões desse jogo. Tem o Space Hulk normal. Tem o Space Hulk Ascension. Tem o Space Hulk Tactics. Tem o Space Hulk Deathwing. E eu não sei se é o estigma do nome Space Hulk. Mas nenhum deles fez sucesso. Nenhum dos jogos fez um sucesso absurdo. E... Eu sei que é de nicho. Mas mesmo sendo de nicho. Warhammer ainda é uma marca forte. De qualquer forma. Não quer dizer que o jogo seja ruim. Eu gosto. Ele só é lento. Porque você está jogando com Dreadnoughts. Aliás, não. Desculpa. Dreadnoughts não. Viajei. Dreadnoughts é o... É o... O alaúde lá. O caixão ambulante. É... Você está jogando com Terminators. Né? Que é aquela armadura pesada dos Space Marines. Que é uma... É um... Basicamente um status de honra você ter uma armadura dessa. Só que... Ela é extremamente lenta. Né? E a jogabilidade... Como ele é um jogo de turno. Como se fosse tabuleiro. Você anda quadradinho por quadradinho. Eles fazem as animações dos... Dos... Space Marines. Com essa armadura. Eles fazem ela muito lenta. Então... Tipo... Não fica legal. Sabe? Assim... Vai te dar sono. Se você não... Se você não tiver investido no jogo. Vai te dar sono jogar o jogo. Então... Eu não daria 75 reais nele. Mas... Assim... Daria uns 30 reais. 40 reais nele sim. Porque... Ainda assim é um jogo divertido. Pra quem... Pra quem é fã do... Do universo. Daí a gente tem... American Truck Simulator. Com um dos melhores preços. Que já teve. 15 reais. Né? Você... Eu sempre recomendo o Euro Truck. E... E vou... Vou recomendar também o American Truck. Eu não recomendava antigamente. Porque o preço do American ainda tava alto na época. Era tipo... Sei lá. 50 reais. Quando tava com desconto ainda tava 50 reais. Agora tá 14. Não tem desculpa pra você não jogar o jogo. E... E o bom é que você já entra com um jogo mais completo. Né? Porque... Você não anda por todos os Estados Unidos. Eu acho que isso é... É o único problema do American Truck. É o fato de que você não vai poder visitar o... O continente inteiro, né? Enquanto que... O Euro Truck já tá... Ele já tá caminhando... Pra concluir... A Europa. Né? Ele já tá quase concluindo a Europa. E... O American ainda tá dando uns passinhos iniciais. Mas... Se você chegou agora na brincadeira... Você ainda vai se dar bem. Porque já entrou conteúdo extra pro jogo já... Algumas vezes. Aí a gente tem... Card Life. A gente mostrou aqui no canal. Card Life. É... Não tem outro jeito de eu dizer. É Minecraft com papelão. Tudo é feito de papelão. E... A coisa mais maneira do jogo... É que... Todas as coisas que você constrói... Tudo que você constrói... Você pode desenhar o formato. Porque... Você basicamente tá pegando... Você usa uma... Caneta. Você desenha no papelão... O que você quer. E você recorta... Com a tesoura. Né? Fazer buraco. Etc. E fica legal. Fica bem bacana. O próprio personagem principal... Você pode desenhar a forma dele... É... Antes de jogar. E... A única... O único problema é que eu acho que esse gênero já tá saturado. Né? O mercado já tá saturado dele. Já é uma coisa um pouquinho mais cansativa. Mas pra galera mais nova... Que nunca teve uma experiência... Ou não tá... Né? Teve a oportunidade... De jogar nada diferente... De Minecraft... Mas gosta do gênero... Eu super recomendo... É muito divertido... E tá pra um bom preço... R$ 26,59. Daí a gente tem Dark Souls 3... Que tá R$ 39,97... Quando normalmente custa R$ 160,00. É, né? Se você queria pegar o 3... A hora é essa... Porque eu acho que é o preço mais barato... Que ele já teve até agora. Então só vai fundo... Eu não preciso falar muito sobre Dark Souls... Quem... Quem é gamer sabe que jogo é Dark Souls... Eu não preciso ficar dizendo... As minúcias... Se você tá querendo... Adentrar nessa... Nessa onda do Dark Souls... A única coisa que eu posso lhe dizer é... Cara... Se prepara... Porque você vai salgar... Entendeu? É um jogo pra salgar... É um jogo pra se irritar... É frustrante... Desde o primeiro... Né? É... Eu até diria que... As continuações do original... São... Menos... Punitivas... Do que o original... Porque o original... Tinha... Toda a questão do design da fase... Que é importante... Você decorar as coisas... Tem muita coisa escondida... Ele... Ele de uma certa forma... O Dark Souls 1... Ele é um Metroidvania... Sabe? E eu diria... Eu iria além... Ele é um Castlevania... Ele é... Basicamente o Castlevania... Do Nintendinho... É a mesma... Premissa de design... Em termos de... Vai ter coisa escondida... Que ninguém vai te explicar... Como é que você faz... Pra poder passar... E você vai ficar perdido... E você vai se irritar... Quando você descobrir... Que o que você tinha que fazer... Não faz sentido nenhum... Né? Mas... Os outros... Não... Os outros... Eu acho que perderam... Um pouco disso... Os outros são mais do mesmo... Né? Mas tá aí... Beleza? Eu acho que... Eu acho que a melhor oportunidade... Que você teria... Pra pegar esse jogo... Foi quando ele tava no Rumble Bundle... No Monthly, né? Porque aí ele não vinha sozinho... Vinha ele e uma porrada de jogo junto, né? Então... Acho que essa era a melhor oportunidade mesmo... Agora pra comprar sozinho... Sempre lembra de dar uma olhada em outras lojas... Pra ver se você consegue ele mais barato, tá? De repente na Green Man Gaming... Como eu disse... Se na Green Man Gaming tiver o mesmo preço... E você puder enfiar o cupom de 12% adicional... Pô... Né nada, né nada... Já vai pra 87% de desconto, né cara? É quase 90% de desconto... Daí a gente tem Dead by Daylight... Que eu não vou recomendar... O pessoal vai perguntar sempre... Sempre vão perguntar por quê... E eu sempre vou falar... Que é porque eu não recomendo o jogo de empresa pau no cu... Né? Simples assim... Ah, mas o jogo é legal... Não, o jogo é repetitivo... Ele é a mesma coisa... E... Ele não inova em nenhuma fase... Nenhuma fase... Ah, legal... É o jogo de você pendurar a carne... E a carne sai correndo... É isso... É o jogo de pendurar a carne... E a carne sai correndo... Ah... Daí a gente tem Slay the Spire... 25% de desconto... Tá... 22 reais... É um bom preço... Uma boa diversão... Tem uma excelente rejogabilidade... É um ótimo jogo para te iniciar no gênero dos deck building games... Né? Porque ele é um jogo roguelite... Procedural... De cartas... Que você precisa ir montando o baralho... Só que, obviamente, conforme você vai avançando... Como todo deck building game, né? Vai chegar um ponto que não basta só você adicionar cartas... Você tem que remover cartas do baralho... Se é que você quer que as cartas fortes apareçam com frequência... Porque se você ficar só adicionando carta no baralho... Então vai ter um baralho de 150 cartas... E a carta que você quer não vai vir nunca... Né? Mas é um... É um ótimo... Uma ótima pedida também... Tá? Melhor... Na minha opinião... Melhor deck building game... Da década... Com certeza... Melhor deck building game da década... Daí a gente tem... Black... Daí a gente tem... Porra... Esse final é pra me quebrar, né? Acabou, gente... Tá aí as ofertas... Esse trio maravilha aqui... Pelo amor de Deus... Acabaram as ofertas do dia 1º de janeiro... A gente não precisa falar dessas coisas... Daqui do final... Né? Vai ter um monte de gente que me fala... Por que que você tá falando mal do Black Death? Eu não preciso... Quem é fã de Black Death... A gente sabe por que que eu tô falando mal da Black Death... E... E Outlast... Eu vou te dizer uma palavra... Furtividade bosta... Acabou... Repetição... Tentativa e erro... Não há... Terror... Nesse jogo... Ok? É só isso que você precisa saber... E essas foram as ofertas do dia 1º de janeiro... Espero que vocês tenham gostado... E... A gente... Se vê... Amanhã... Último dia... De promoção... De fim de ano... Caramba, hein, cara... Último dia... Então não percam... Porque... Provavelmente eu vou... Amanhã eu vou fazer ao vivo... E assim que eu terminar... Eu já vou... Cortar o... O destaque... Já vou lançar logo pro YouTube... Porque... Senão a galera... A galera vai ter o que? 24 horas... Menos de 24 horas... Pra... Pra aproveitar as ofertas... Nã... Porque dia 3... 4 da tarde... Acaba... Ok? Dia 3... 4 da tarde... Acaba... Lembrem-se sempre... De... Visitar... O chalé pra lá... De aconchegante... Com um porão meio úmido... Recheado de surpresas... Tá bom? E também de fazer... A sua lista de descobrimento... Pra você conseguir cartinhas extras... Ou pra você fechar... As suas insígnias... Que tão faltando... Ou pra você vender... E... E ganhar... Uma graninha... Pra comprar aqueles joguinhos... Ultra mega baratinhos... Que tem sempre... Né? De repente... De repente... Amanhã... Eu venho com... Uma lista... Do barato... Baratíssimo... Do Steam... Aquelas coisas... Extremamente... Baratas... E que são altamente... Recomendadas... Pra você... Que tá precisando... Dar aquela completada... Na tua... No teu carrinho... De compras... E você não sabe... O que você coloca lá... Pô... Tem espaço aqui... Pra dois reais... Um real... E um quebrado... Aí a gente... Fala de alguns desses jogos... Beleza? Um grande abraço pra vocês... Um beijo no coração... A gente se vê amanhã... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...